Queridos irmãos, o que é a janela 1040? Sua fidelidade e oração os mantém lá. São histórias e provas de fidelidade a Deus em todos os momentos e circunstâncias da vida. Janela 1040 é uma faixa da terra que se estende do norte da África, passa pelo Oriente Médio e vai até a Ásia. A parte da linha do Equador subindo forma um retângulo entre os graus 10 e 40. O termo janela 1040 se originou com Lewis Bush, diretor do International A Day and Beyond Movement, durante a segunda conferência de Lausanne, em Manila, Filipinas, em julho de 1989. Esta janela cobre um terço do total do planeta e representa dois terços da população do mundo. São cerca de 3,2 bilhões de pessoas em 62 países. As duas nações mais populosas da Terra estão dentro dela, a Índia e a China, que juntas somam quase que a metade da população do mundo. É interessante que 40 a 50% desta população tem menos de 15 anos de idade, a conhecida janela 414. A janela 1040 está no coração do nosso mundo e nesse coração foi onde tudo começou. Ali Deus colocou Adão e Eva para viverem em um jardim perfeito, com tudo o que lhes traria a felicidade. Devido ao pecado, eles foram expostos do jardim do Ed. Com humildade, indizível, tristeza, despediram-se de seu belo lar e saíram para habitar a terra onde repousava a maldição do pecado. Ellen J. White, Patriarcas e Profetas, página 6. Essa terra de maldição e pecado necessita desesperadamente uma intervenção divina. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, segundo Coríntios 4, verso 4. Entre os 52 países menos evangelizados do mundo, 31 estão na janela 1040. Este local foi o nascimento das principais religiões do mundo, judaísmo, hinduísmo, budismo, cristianismo e islamismo. É lamentável, mas o cristianismo está representado em menos de 2%. Já os adventistas são 0,001%. É apenas quatro séculos, de 650 a 1050, considerados a idade de ouro do Islã. Uma impressionante extensão de terra com milhões de habitantes, converteu-se à religião do profeta Maomé. Voltaire e Schilling, Ocidente, décimo, Islã, página 37. Segundo a reportagem do G1, de abril do ano passado, em 2050, o mundo terá quase tantos muçulmanos quanto cristãos e o número de pessoas sem religião diminuirá, indica um estudo americano. Deus recomeçou com Noé, nesta região, onde hoje é a Armênia, primeira nação do mundo a adotar o cristianismo como religião do Estado em 301 d.C. Deus começou outra vez com Abrão e prometeu uma nova terra e um filho para cumprir a promessa. Depois da morte de Sara, Gênesis 23, Abrão casou com Ketura, Gênesis 25, e teve outros filhos como Midian, que gerou Efá e Fer. No mesmo capítulo, encontramos descendentes de Ismael, Nebaiote, Kedar, entre outros. Em Gênesis 37, encontramos o relato do povo da promessa, que estava brigando em si e venderam o próprio irmão. Os filhos bastados, Midianitas e Ismaelitas, estão juntos e salvaram a José, que fora vendido e levado para o Egito, onde Deus o usou como governador e para unir outra vez os filhos da promessa. Gênesis 45, capítulo 46. Anos mais tarde, Deus recomeça com Moisés, que foi acolhido pelos Midianitas, filhos de Abrão. Com Ketura, Êxodo 2, capítulo 2, verso 15. Ele passa 40 anos com Getro e ali ouve as histórias. Inclusive, foi ali que Moisés escreveu o seu primeiro livro, Jó, que vivia no Oriente. Não importa de onde você é, Deus tem sinceros em todos os lugares do mundo. É incrível, como Isaías nos revela, como Deus cumpriu a promessa no nascimento do Messias, por meio inimagináveis no Oriente. Manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Ifá. Virão todos de Sabá, carregando ouro e incenso e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Kedá se reunirão junto de você e os carneiros de Nebaiote a servirão. Serão aceitos como ofertas em meu altar e adornarei o meu glorioso. Isaías 60, versos 6 e 7. Helen White comenta que os magos acolheram com agrado a luz da verdade enviada no céu. Agora era sobre eles derramada em mais luminosos raios. Jesus foram instruídos em sonhos a ir em busca do recém-nascido príncipe desejado de todas as nações. Página 33. Agora o próprio Senhor recomeça a história se encarnando para vivê-la e passar por onde Israel passou. Porém, agora, como vitorioso, onde eles falharam. Jesus também deixou hoje Egito. Mateus capítulo 2, versos 16 a 18. No tempo que passaram no Egito, foram sustentados com os presentes dos magos do Oriente. É salvo das mãos de um rei hostil. Mateus 2, versos 19 a 23. Passa pela água do batismo como exemplo de recomeço para todos. Mateus 3, versos 13 a 17. É testado e tentado no deserto por 40 dias. Mateus 4. E assim como no Monte Sinai, Deus deu os 10 mandamentos no Monte das Bem-aventuranças, Jesus prega dos valores do seu reino eterno. Mateus 6 e 7. Desde 1990, o Escritório de Missão Global da Associação Geral da Igreja Adventista vem lançando programas para atingir não somente as nações do mundo, mas também os grupos não evangelizados dentro de cada país. Muitos deles fazem parte da janela 1040. Em 2015, a Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista enviou 25 famílias missionárias, aqui não mencionadas por conta de sua segurança, que sentiram em seu coração o chamado para salvar este coração do mundo. Porque você é fiel aqui nos seus dízimos de ofertas, eles podem estar lá cumprindo esta missão na janela 1040, palco dessas histórias bíblicas e atuais. Atualmente, milhares estão deixando a janela 1040 em busca de um recomeço, especialmente na Europa. Como é proibido ir até esses países e pregar, é hora de receber bem esses refugiados e apresentar a promessa da Bíblia, que ainda se cumpra em suas vidas e transforme os seus corações. Lembre-se de orar pelos missionários anônimos que estão lá, porque você é fiel aqui. Sua fidelidade e oração os mantém lá. Deus os abençoe e os guarde, em nome de Jesus. Amém.